Antônio José Monteiro Ribeiro, Tauá, Petronilo Progênio Alves, Conselho da Cidade, Rosemiro Gomes Souza Brito, Vila do Conde e Ângela Maria Vieira Santiago, de Vila Nova. Respondendo a pergunta do Dr. Felipe sobre a questão da divulgação, nós do Jardim Cabano passamos carro som divulgando na nossa comunidade. Eu peço que quem mora no Jardim Cabano se levante aí, por favor, só para, tá? Então aqui a gente tem uma amostragem da nossa comunidade, a gente já até questionou, pode sentar, obrigada. Porque muitos não vieram e muitos deram a resposta que estão trabalhando e também a aula, fazer comida, essas coisas são um dos motivos, tá? Nós tivemos uma reunião dia 11 com o representante da Praxe e com também representante do setor de responsabilidade social da Hidro. E a gente ficou com mais dúvidas ainda, foi muito boa a explanação da mesa. Nós queremos aqui reforçar o pedido ao Ministério Público para acelerar os resultados dos exames do LACEN, que é do cabelo e do sangue, para verificar até onde esses metais pesados contaminaram a população. Tem uma amostragem. Por favor, acenda o cronômetro, por favor. A nossa crítica é em relação à metodologia da empresa. Nós fomos avisados no domingo à noite e a empresa apareceu de manhã, né? A gente acha que faltou um diálogo em relação como seria essa metodologia. E uma pergunta onde toda a comunidade está questionando é em relação ao retorno das casas que estão ditas como ausentes. A gente não viu uma resposta satisfatória. Muitos estão perguntando quando voltaria. E eu queria fazer essa pergunta à Cláudia, que ela colocou que alguns bairros já foram fechados, né? Então, se no caso o bairro do Jardim Cabana já teria sido fechado. Porque até onde a gente saiba, tem bastante famílias que não foram feitas o cadastro. Deu para entender qual seria o papel da Prax. Deu para entender que ela não é auditoria independente. E a gente queria fazer... A gente queria até fazer uma sugestão para que tivesse uma intimidade maior na questão do processo, né? E talvez o comitê seja a saída. A gente frisa a importância de ter o máximo possível de vagas na questão do comitê de acompanhamento. E a gente queria colocar também a questão da recusa. A recusa se deu justamente pela falta de informação. Que chegaram na comunidade e pediram o CPF. A gente não sabia exatamente o que era, se serviria esse censo para alguma coisa ou não. Porque a gente teve que entender se essa era a empresa de auditoria independente. Ou se era uma empresa contratada apenas para a Ido para ter um dado dela mesmo. E a gente quer fazer a seguinte pergunta. Já foi depositado algum valor para as reparações? Fala em vários valores. Reparação tanto para boneário, A, solo. Para as reparações das comunidades. Então, a gente não tem essa informação. Porque a gente sabe que muitos taques acabam ficando às vezes no papel. Então, a gente queria saber se já foi depositado algum valor para que haja essa reparação. E na questão desses 5 milhões, que é para a questão de tratamento de água. Quais seriam os critérios para as comunidades, né? Que a gente também tem interesse de ter o abastecimento de água tratada na comunidade. Obrigada. A todos aqui do plenário. Bom dia, senhores promotores de justiça. Eu sou o doutor Saré. Sou advogado de duas comunidades aqui presentes. A comunidade do Tauá e a comunidade de Jardim Independência. Sendo bem sucinto, são duas as questões que a gente precisa trazer ao conhecimento e ao debate. A primeira são as questões de conflito fundiário que nós temos dentro de Barca Arena. E que um deles envolve, no caso, a própria Hidro. Que é aquela questão que já chegou ao conhecimento tanto da promotoria estadual quanto do Ministério Público Federal. Sugestão objetiva, doutor Felipe, doutora Érica. É que nós, independentemente dos resultados práticos do processo. Que neste momento estamos felizes, né, companheiro Gago. É que a gente abra uma mesa de negociação. Como é absolutamente adequado numa democracia. Queremos conversar. Queremos que essas questões de conflitos que são ruins para toda a sociedade possam ser debatidas com pessoas de bem. Nós da comunidade do Tauá queremos o reconhecimento do direito à terra. Primeira questão, né, e queremos conversar sobre isso, né, e acho fundamental. A segunda questão, senhores do Ministério Público Federal e Estadual. Um levantamento dessa magnitude me parece adequado... Trinta segundos, senhor. Até pelo Estado Democrático de Direito. Que justamente nesse enquadrante as lideranças sociais acompanhem. Alguém destacado por cada segmento. Para quê? Para que se faça o levantamento, as ausências, mas, acima de tudo, se garanta a transparência de quem faltou. E essas lideranças recebam o retorno de quando haverá a volta para o cadastramento de quem se ausentou. Isso é um processo democrático, transparente e dá muito mais credibilidade. Essa é a nossa segunda assistência. Estão agradecendo pela atenção. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Petronilo, sou presidente da Câmara Técnica de Saneamento e Meio Ambiente do Conselho da Cidade. Eu quero aqui parabenizar a Força Tarefa por este TAC e que algumas dúvidas que eu tinha para perguntar já foram esclarecidas. Mas, eu quero dizer o seguinte, a cláusula 8.13, ela fala de uma questão fundamental, que foi muito bem enfatizada aí pela Força Tarefa, que é o destino final dos resíduos sólidos e líquidos, e que isso tem causado uma preocupação muito grande para a população do município de Barca Arena, inclusive as autoridades do município. Então, vocês lembraram disso, há uma necessidade de se trabalhar isso para ter um destino final, porque daqui a pouco nós vamos ter mais área para nem ter residência aqui no município, porque é só bacias. Então, isso nós precisamos trabalhar, nós queremos que o Ministério se empenhe cada vez mais, mesmo dentro dos prazos que estão aí, mas que tenham empenho. Trinta segundos, senhor. Uma outra questão que eu quero finalizar é fazer um apelo. Nós estamos tratando de um táxi especificamente da empresa Alunorte, porque aconteceu o acidente. Mas o município, ele é contaminado, é poluído por todos os empreendimentos que aqui estão, tanto da área industrial quanto da integração logística, que é porto, terminais, cargas, etc. E nós precisamos trabalhar isso, eu quero sugerir que o Ministério comece a articular com todas as empresas instaladas aqui, e as autoridades estaduais e municipais e a sociedade, para que nós possamos fazer um táxi, aonde a gente tem defendido que se crie uma central de monitoramento, gerenciamento e controle ambiental neste município, onde a gente possa realmente garantir um ambiente saudável para todos nós que moramos aqui. Muito obrigado. Bom dia. Sou Rosemiro Brito, diretor de projetos sociais do Centro Comunitário da Vila do Conde. E até então ainda não consegui entender, senhores promotores, por que que a nossa área industrial está fora do processo desse emergencial do TAC da Hidro? Barra Industrial, Coro Peré, Aringa, Canaã, enfim, as nossas ilhas. Até porque foi comprovado que a empresa Hidro tinha aquele processo de decantação que jogava diretamente no Rio Pará. E o Rio Pará, ele contamina logo a nossa bacia. E contaminando logo a nossa bacia, ele contamina logo quem? Primeiro, Industrial, Aringa, Cunde, Coro Peré, nossas ilhas. E eles estão de fora desse emergencial. Então o nosso questionamento aqui vem repudiar esse TAC com relação a todas essas comunidades que estão de fora. Porque até então não consigo entender como é que São Francisco, claro, nada contra, que é lá em frente, Barca Arena vai ser contemplado e nós que somos vizinhos do processo da bacia estamos de fora. Então para nós já chega de tanta poluição, que nós vivemos é no solo, é no ar e na água. E agora quando pela primeira vez vai acontecer algo que vai beneficiar o comunitário, os comunitários estão de fora. Então a outra dúvida, só para concluir, que nós com certeza nós vamos nos manifestar, nossas comunidades vamos sentar e nós solicitamos que seja incluso as nossas comunidades junto com as nossas ilhas. E também nós queremos saber se esse processo de indenizatório, de uma certa forma, ele vai ser igual ao processo do boi. Porque nós temos na nossa comunidade pessoas que fazem tratamento de câncer, que na última listagem ficou de fora, e sendo que tem vereadora que vai receber o bendito dinheiro do boi. Eu não consigo entender isso até hoje. Tá bom? Obrigado. Houve uma conversa, não foi uma audiência pública logo, lá no Ministério Público de Barca Arena, onde ficou marcado que duas semanas de prazo, o doutor Laércio e o doutor Felipe pediram para a comunidade que ia ter um retorno. Essa reunião, me parece, foi mês de junho ou julho, por aí assim. Então não surpreendeu a comunidade, quando simplesmente eu achei maravilhoso quando ele falou que era com a comunidade, não com a entidade, era a comunidade que é o povo. Mas o que acontece? Essa reunião de duas semanas nunca chegou para nós. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que o povo está aqui, que estava participando dessa reunião lá no Ministério Público. Então nunca chegou. Outra coisa que eu tenho para falar é o seguinte, é, as comunidades, por que não estão aqui? Porque elas não são comunicadas. A amiga colocou o carro som dentro da comunidade dela. Eu acho que isso também, já que a Hidro tem dinheiro para contratar empresas de fora, ela tinha que ter dinheiro para colocar o carro som dentro das comunidades para divulgar. E outra coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, eu sou, sim, de acordo que a gente faça esse comitê de acompanhamento. Mas que coloque a comunidade, não entidade. Por que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está tendo um simulado lá para dentro da fábrica, né? Por isso que o povo não está aqui. Porque a Hidro já levou o povo das comunidades lá para dentro, para eles não estarem aqui para exercer essa audiência pública, tá? Então tudo isso, eles procuram fazer isso para prejudicar o nosso povo. Por isso que esse povo não está aqui hoje, tá? Então a nossa situação, vocês sabem como é que é. Então vamos esperar, tem 15 dias, dia 15 de novembro termina o prazo dessa empresa dentro das comunidades que estão fazendo o cadastro. Então esperamos que você verifique esse povo das ilhas, o povo da beira de Barcarim, que está fora, porque eles também foram contaminados, o nosso povo está morrendo de câncer aí, todo mundo doente e nada é resolvido, nada é resolvido. Então está aqui pedindo que vocês olhem com atenção esse povo. E a outra coisa que eu estou falando para vocês, a empresa, ela se reúne dentro dos centros comunitários, fechado, que agora realmente teve no Cabana Clube, uma reunião somente com a liderança de centros comunitários, sem a comunidade, só liderança. Porque não é repassado para a comunidade o que acontece. Então chama aqueles presidentes que estão, das comunidades que estão do lado da empresa, se tranco, que nós temos áudio aqui, a amiga entrou lá, de penetra e tem tudo isso aí. Então chame, seja honesta com o povo. Se eles estão contaminando o povo, que seja honesta com o povo. Se o povo sofrer o que está sofrendo, dentro das suas comunidades. Muito obrigado. Agradeço as manifestações até agora. Eu acho fundamental a gente saber se, esse retorno das comunidades, o que elas estão entendendo, as críticas, sugestões. Eu vou pedir até por uma questão de igualdade, para que todos sejam tratados igualmente, que realmente seja enfatizada a necessidade de respeito ao tempo. Porque se abrir a sessão para um, vai ter que abrir para todo mundo. e aí, três, quatro minutos para quarenta pessoas, aí vão ser duas horas ou mais do que isso. E a gente não tem condições, não vai ter condições nem de responder essas perguntas. Então, eu vou tentar agora fazer um apanhado dos assuntos que foram tratados, para a gente tentar oferecer algumas respostas rápidas, objetivas, até para a gente também não demorar demais e impedir outras manifestações. Então, eu vou passar para o Felipe aqui na ordem. Ele tem mais familiaridade com esses assuntos iniciais. Jardim Cabano perguntou sobre os exames do LACEN. É importante frisar que todos os trabalhos que já foram feitos e que estão sendo realizados por instituições reconhecidas, devem ser levados em consideração pelas auditorias que forem feitas. Então, o trabalho de todos os institutos que realizaram exames vai ter que ser levado em consideração na empresa que vai ser contratada para fazer esse trabalho. Eu soube que uma entidade ganhou uma liminar também na Justiça Estadual para a realização de trezentos exames. nada disso será desconsiderado. Pelo contrário, o máximo de exames que a gente tiver, o máximo de atividade que a gente tiver é melhor. Então, a gente vai sim acompanhar o resultado do trabalho do LACEN e não só do LACEN, de todas as instituições que estão realizando esse tipo de trabalho em Barca Arena. O retorno da empresa na casa fechada, eu acho que ela já respondeu que os fiscais vão retornar nas casas que estavam... Eu já posso esclarecer que a nossa posição é que volte. Eu entendi isso também. O máximo possível de vagas para o comitê. É isso que a gente quer. A gente não pode ampliar demais para que fique uma coisa inviável, impraticável. Mas a gente vai sim procurar o máximo de vagas possível para representar a comunidade da melhor maneira possível. O depósito da garantia. Foi depositado já a garantia pela empresa do cumprimento do TAC. É o seguro-garantia que eles depositaram 250 milhões de reais. Foi comprovado o depósito do seguro-garantia para o cumprimento dessas cláusulas. Os 5 milhões do abastecimento de água. É importante que as comunidades participem disso. Qual é... Um dos direitos que a gente está defendendo aqui é a participação social em todos os termos do TAC. Então, para que a gente não faça reuniões muito grandes, a gente vai ter que marcar reuniões por temas. E aí a gente vai ter que marcar reunião com a comunidade para discutir como será feito esse abastecimento. Até porque existem dúvidas ainda sobre as formas. Então, esse assunto vai ter que ser discutido com as comunidades. Conflitos fundiários. Duas coisas que saíram do TAC por conta de não existir consenso entre o Ministério Público e o Estado do Pará foram a questão do licenciamento do DRS-2 e a questão do levantamento fundiário do município de Barca Arena, dos conflitos fundiários que existem em Barca Arena. O Ministério Público queria que o Estado se comprometesse a não realizar mais o licenciamento de nenhum empreendimento em Barca Arena antes de resolver os problemas fundiários das comunidades. Isso foi uma exigência que a gente fez no TAC. A gente não conseguiu chegar a um acordo nesse ponto. A gente fez um destaque desse ponto do TAC e vai continuar essa investigação. Provavelmente, como não há consenso com o Estado, isso provavelmente virará uma ação judicial. Porque, no entendimento do Ministério Público, não pode haver o licenciamento de nenhum empreendimento em Barca Arena enquanto não se resolver os conflitos fundiários de Barca Arena. Porque, vou lhe dar um exemplo, o TAC que garante consulta prévia para as pessoas que estão sendo remanejadas. Isso está uma confusão. As pessoas estão sendo chamadas de qualquer jeito, estão sendo compelidas a aceitar acordos ruins. Então, existem comunidades que foram remanejadas de áreas em que há conflito, há ações judiciais na justiça estadual. Então, o que a gente considera como imprescindível para o desenvolvimento de Barca Arena? Que se resolva previamente as questões fundiárias a qualquer licenciamento de empreendimento. Essa foi a nossa proposta que não chegamos a um consenso com o Estado do Pará. Então, provavelmente, isso terá que ser discutido em juízo. Mas, a gente já fechou a nossa posição. Para o Ministério Público, o licenciamento do DRS-2 não foi feito corretamente e, para o Ministério Público, qualquer intervenção em qualquer projeto industrial em Barca Arena, qualquer licenciamento ambiental, tinha que ser precedido de uma regularização fundiária com participação das comunidades, o que nunca foi feito. A gente pode, nesses nossos poucos meses de investigação, já está claro que nunca houve participação, sempre a área foi vendida sem as comunidades saberem para quem, as pessoas foram remanejadas dos lugares sem saber por que e para quem e sempre recebendo valores que elas consideram ínfimos para continuar sua vida em outro lugar. Então, isso já está comprovado. a nossa posição já foi fechada nesse ponto. A gente só não conseguiu que o Estado do Pará fizesse isso voluntariamente. Então, provavelmente, esses dois pontos a gente vai ter que discutir judicialmente. O Conselho da Cidade falou da cláusula 8.3, então, há a necessidade de pesquisa para a melhoria do Estado da Arte sobre a destinação dos rejeitos, porque, senão, a gente vai virar aqui um balcão de um depósito a céu aberto de rejeito na cidade inteira. Então, é preciso isso, e isso está no TAC também. E ele falou sobre o levantamento do passivo ambiental. O Ricardo tem um processo que discute o licenciamento ambiental do polo. A gente precisa fazer deste caso da Hidro um caso emblemático para a gente discutir todos os casos de Barca Arena. Por quê? Porque o desastre da política de desenvolvimento de Barca Arena está claro. A gente precisa saber o que ainda pode fazer para consertar isso. Então, isso também é uma preocupação nossa. Então, o que a gente quer? A gente quer fazer que este caso da Hidro sirva como um estopim para que a gente discuta toda a situação ambiental, todo o passivo ambiental de Barca Arena. O representante da Vila do Conde falou de um assunto delicado, que é as comunidades do Rio Pará. De fato, a gente sabe que o critério não é perfeito. Assim como não existia critério perfeito, mas existe uma cláusula que garante direitos às comunidades do Rio Pará e das ilhas. Qual é essa cláusula? Quando você for ver a auditoria, ela vai ser feita na Bacia Hidrográfica do Morocupi, do Rio Pará e nas ilhas. Então, a partir do momento que a auditoria identificar a afetação que vocês já disseram que afetou, ela só precisa identificar, as comunidades do Rio Pará, a comunidade das ilhas, serão incluídas automaticamente nos 12 meses de um salário mínimo. Então, como o critério não tinha como ser perfeito, ele, de fato, não contemplou todas as comunidades. Mas existe uma válvula de escape que foi pensada para isso, que é, a partir do momento que a auditoria, inclusive, eu acho que ela deveria começar pelo Rio Pará. Por quê? Porque há a prova clara da abertura do canal reserva. E há prova de que ele estava sendo usado há algum tempo. Então, a partir do momento que se identificar isso nas comunidades do Rio Pará, elas automaticamente entram na prestação de 12 meses de um salário mínimo. Infelizmente, não há critério perfeito. É a escolha de Sofia mesmo. A gente faz uma escolha muito difícil. A gente sabe que iria, a gente não iria conseguir englobar todo mundo na atitude emergencial. Por quê? Porque o critério nunca ia ser perfeito. Mas há a cláusula que a gente considera mais importante, que é a da auditoria, que a gente também considera mais importante. Que aí a gente já pode firmar um compromisso, não sei se os meus colegas concordam comigo, da gente iniciar esse trabalho da auditoria pelo Rio Pará, pelas comunidades das ilhas. E o mesmo representante falou dos problemas do AIDAR. De fato, a gente teve muito problema no caso do AIDAR. E a gente tem que usar as experiências anteriores para tentar evitar os problemas que a gente enfrentou. Um grande problema é o cadastramento. Então, mais uma vez, eu reforço. A perícia do cadastramento, do levantamento, ela é imprescindível, inclusive, para a gente discutir indenizações futuras. Essa perícia é imprescindível para tudo isso. Porque a gente precisa estabilizar esse referencial. Ou seja, para não acontecer o mesmo problema do AIDAR, que a gente, depois que foi estipulada a indenização, a gente saber quem são as pessoas que vão ser indenizadas. A gente tem que saber previamente isso. até para evitar especulação, evitar pessoas que venham de outras regiões para cá por conta dessa notícia de eventuais indenizações futuras. Então, a gente tem que usar, sim, o caso do AIDAR e não só ele. Diversos outros casos como experiências para tentar evitar problemas. Experiência do... O representante do Vila Nova falou... A representante da Vila Nova falou do problema da demora e, de fato, é um problema grave. A gente precisa fazer... Admitir o seguinte, nós somos quatro pessoas e nós não temos a estrutura de trabalho que a gente gostaria de ter. E a gente está num litígio com uma das maiores empresas do mundo, que tem muito mais condições, tem muito mais advogados, muito mais recursos para contratar pessoas para ficar exclusivamente tratando deste caso. A gente, além desse caso, tem mil casos no nosso gabinete. Então, a gente não consegue dar respostas no tempo que a gente gostaria, mas a gente... Vocês têm o nosso compromisso de que a gente está fazendo muito mais até do que a nossa saúde permite. a gente está de fato tentando dar as respostas que a gente pode no tempo que a gente deveria, que a gente consegue. Então, a gente tinha que ter assinado este TAC em duas semanas, como a gente saiu daquela reunião, mas acontecem várias coisas nessas negociações e, inclusive, dificuldade de agenda que a gente tem de nós quatro marcarmos reuniões com a empresa e essas reuniões são muito difíceis, então, a gente tem que deixar um dia inteiro para a disposição dessas reuniões. Vocês devem imaginar o quanto que é difícil fazer esse tipo de negociação, mas a gente faz essa meia-culpa sim, a gente tem que ser mais rápido, tem. A gente vai se esforçar sempre? Vai. Problema de participação. Desde as primeiras reuniões é importante a gente frisar o seguinte, é inegável também que em Barca Arena há problemas de representatividade, é inegável, é inegável, ninguém pode negar. Então, quanto maior a participação, melhor para o processo, porque há conflitos internos e a gente não pode negar, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Então, quanto maior a participação, melhor. Então, é importante que na próxima rodada vocês falem como vocês gostariam que esse comitê funcionasse, porque a gente não vai ter condições de vir sempre aqui. Então, esse comitê será um elo de ligação de conversas diárias, de conversas semanais. Então, é importante que esse comitê possa mitigar esses problemas de representatividade que existem em Barca Arena. e isso aí eu falo agora como uma preocupação mínima. Eu não gostaria que esse comitê fosse formado apenas por representantes, porque a gente tem claros conflitos, a gente tem claros problemas nas comunidades e nas suas representações. A gente tem que ter pluralidade neste comitê. Todo mundo tem que se sentir representado por ele, porque ele vai ser imprescindível para o trabalho que a gente está iniciando, na verdade, aqui em Barca Arena, que é o trabalho das editorias. Carro som nas comunidades. Isso já está também claro. Eu achei que a gente teria a mesma quantidade de público que a gente teve na audiência pública passada. Mas duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a gente precisa se comunicar melhor e, de fato, carro som na comunidade, essa rádio que fica aí nos postes e tal, a gente tem que usar melhor. E a dificuldade de transporte, a gente vai ter que discutir sobre isso. Existem dificuldades mesmo de algumas pessoas não conseguirem se locomover até aqui. A gente já agradece também ao local, esse local é muito bom para a gente fazer essas reuniões, ele tem toda a infraestrutura necessária, a gente agradece a direção local, agradece também a mobilização feita pela própria empresa, que se comprometeu a fazer essa logística para que a gente estivesse aqui. Só que a gente precisa melhorar, essas reuniões elas têm que ser periódicas e a gente precisa melhorar essa comunicação. Já está anotado aqui a questão do carro som e a gente tem que discutir como será feito, se é possível ter transporte para as pessoas, etc. colocar as comunidades no conselho e não as entidades. Já falei sobre isso, é importante que o conselho seja representativo de fato, que a gente não coloque dentro desses conselhos as brigas internas eventuais que existam nas comunidades e que isso não influencie na representação. A gente tem que ter um diálogo aberto e eu sei que é difícil, a gente vai chegar no melhor possível. Obrigado, só esclarecendo também quanto a uma questão que foi levantada das reuniões, o Ministério Público ele certamente pode ter cometido falhas e dificuldades de comunicação ao longo desse tempo, poderia ter tentado essas limitações que o Felipe falou que nos impediram de fazer um pouco mais e de nos comunicar um pouco melhor. mas que eu me lembre em relação a reunião que foi mencionada que ocorreu na promotoria de Barca Arena cerca de 15, 20 dias depois foi realizada uma segunda reunião. Eu participei da primeira, não participei da segunda, mas foram realizadas duas reuniões sim. Foi dito que não houve o retorno. Houve um retorno. Temos essa, eu não sei a data exata aqui. Na verdade, ela está falando da segunda reunião eles queriam um retorno sobre a assinatura. A gente vai verificar, as atas das reuniões e se... Eu estive nas duas reuniões. A primeira reunião realmente foi que inclusive a Luana participou e ela explicou que foi que ela trouxe esse mapa aqui para a gente e também explicou todas as possibilidades que a gente poderia escolher. Aí foi escolhida a bacia do rio Morucupi. Essa foi a primeira reunião. Eu estava. Aí, depois, teve uma segunda reunião que já estava eu, o doutor Laércio e o doutor Felipe. Nós três. Nessa segunda reunião, a doutora Eliane não estava. Essa promessa que a senhora está falando, que ia trazer uma resposta, foi quando a doutora Eliane estava. Estava eu, o doutor Negrinha e a doutora Eliane Moreira. O doutor Laércio não estava nem o doutor Felipe. Só que a partir daquelas duas reuniões em que nós, inclusive, colhemos muitas informações de vocês, vocês preencheram o formulário, aí foi que nós passamos a discutir com a empresa. As tratativas foram muito intensas. a gente não conseguiu fechar de pronto esse TAC. Para vocês terem uma ideia, nós passamos praticamente uma semana de negociação e conseguimos sentar três dias saindo dez horas da noite do Ministério Público com eles. O último dia em que nós conseguimos com que eles fechassem, nós saímos quase onze horas da noite. então a intensidade das negociações que nós não conseguimos logo entregar essa resposta para vocês foi devido à dificuldade que nós tivemos em fechar cada ponto com eles. Então nós discutimos muito, a gente levamos a nossa proposta, eles traziam outra e assim a gente conseguiu chegar no melhor acordo possível para vocês. Foi isso. Como acho que o doutor Felipe fechou os pontos para a gente dinamizar, a gente poderia chamar um outro bloco de mais cinco pessoas, não é? Sim. Tudo bem? Maravilha. 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 Obrigado.